E aí galera, beleza? Ontem eu assisti um vídeo do L'Oreal e ele tava falando sobre as eleições estadunidenses ele tava criticando lá o Donald Trump também porque ele não tem uma retórica boa e tava exaltando é óbvio que não foi a única crítica que ele fez, mas a principal crítica foi essa e tava exaltando o Ben Carson porque ele tem uma retórica boa e por que que esse vídeo está na playlist Olavismo Cultural e não na do L'Oreal porque essa crítica vai direcionada a todos os Olavetes Click Time, a Paula Sela das Quantras o L'Oreal você pode ver que o vídeo desses caras eles não como é que eu posso dizer, eles não dão muita importância pra verdade eles querem dar importância na retórica o que é retórica o jeito mais simples de explicar o que é retórica e do jeito que eles usam é o seguinte é tipo aquele que fala aquele amiguinho que fala assim cala a boca aí o outro amiguinho fala assim cala a boca já morreu quem manda na minha boca sou eu tá ligado? isso é retórica você pode ver que tipo assim não tem um compromisso com a verdade porque como que o cala a boca vai morrer entendeu? tipo não faz sentido nenhum a resposta mas o cara ganhou na retórica aí os amiguinhos ficam vixi vixi mano vixi tá ligado? isso é retórica é isso que eles usam você pode ver vários vídeos que o Borgatório do Pássaro o Romário já fez o Pirula já fez direcionado ao Olavo direcionado ao L'Oreal e eles não ligam pra verdade eles querem ter a retórica apenas eles querem apenas dar a última palavra ponto a última palavra tem que ser deles entendeu? e isso é o olavismo cultural você deixar de dar a importância isso o Olavo também faz ele dá a importância para a retórica ele tá cagando para a verdade e vários como é que eu posso dizer vários vídeos aí que ele fez pelo menos os que eu assisti ele prema ele preza isso mas é isso aí galera tá eu vou também terminar aqui eu queria fazer um desafio para o Adriano do canal Efeito Colateral para ele fazer um vídeo explicando um pouco melhor o que é a retórica também né e falar um pouquinho do sofisma também que é o pai da retórica e é isso aí galera até a próxima fui Tchau Tchau